Relaciona a publicação lista RAI-NEB afetada no plano de construção do aeroporto internacional com o Moro, e a lorra que se tornou recém-lo, que foi no finalizado para o prazo do Ida, a ocupante Sira atua a reclamação, inclui anexa o documento comprovativo Sira, quando a disputa com a RAI-REFERE. Mas a Comunidade da ANEB durante a ocupação RAI-NEB, se parte a reabeta o TACI Hamutuk Aldeia Had, lamenta a publicação do mapa plano de construção do aeroporto, também considera Sira a Conhecimento de Autoridade Local. Comunidade afetada Sira aldeia Had, Macanesan, Beto TACI, Aninfuic, Naroma, Noloro Matan, consideramos Sira irregularidade e Sira processo de atendimento administrativo, nos Sira coordenação de Sira com a Comunidade afetada Sira, Molok Pública Mapa. Nós temos SEMAC Maitaca Mapa Pública, Sira, Sira, Anetelga, Ternas Proprietárias. TAMBANÉ, AMI HARE, FORMATO RECLAMAÇÃO, IA, IAO FALE, COMISSÃO CONSULTA, FUE UNEB, AMI FOEN RONNA, TAMBAN. Sira nunca hala consultação, ou a comunidade afetada Sira, Molok TACA MAPANÉ. Publicação no MAPANÉ, cumpre lei, calai, TAMBATUIR, lei número 13, barra 2017, regime especial, bem imóvel, e artigo 33, colia catac, prazo de publicação no MAPANU atendimento, vai declarar Sira durante 90 dias, no CARICLA consegue cumprir também a razão necessária, pela aumenta, TAMBAN, 30 dias, pode continuar o processo, refere-lhe o justificação rumo. Mas bem, e a realidade contradiz, TAMBAS, Sira, FU, duração da comunidade afetada Sira, o prazo fula, IDA, 27 de julho 2021. Significa, falta a semana na rua D, TAMBAN, atuar a reclamação. Pior liu, cada semana, IDA da rua D, terça ou sexta-feira. Há uma hora da intervenção, a proposta, o SIRA, o SIRA, o SIRA, o SIRA, o SIRA, a UABAN, o SIRA, o SEAC, o SIRA, o SEAC, o SIRA, 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 o SIRA. Há tão preocupação de, se fizemos uma doria, Bernadinho Ferreira até ter, e a parte, seja muito que o governo, a ter buca solução, com a preocupação da Siranyang. A comunidade comunitária, que o governo central da INE, apoio para todas as medidas ou buscar alternativas para a solução. Comandante afetada da aldeia, o que é 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 o que é. O sinúmero é que a família Lima Nulresin hito, mas tem uma lista de disputa que o problema do Estado no Lima Nulresin luar lá o problema na família Lima de Itmac pertence à aldeia Beto Tassi no Anifuí. Total, reina de categoria de disputa mais ou menos hectares de Nulresin idaliu. Durante a conferência da imprensa, acontecemos desentendimento entre a autoridade local e a comunidade afetada que o fato refere. Abraão Amaral, Dilma Sugeti, Zémen. Abraão Amaral Nele